O governo do Rio Grande do Sul não para de avançar rumo ao crescimento. E isso passa pela expansão e melhorias em nossas estradas. Na região 8, serão mais de 134 milhões em investimentos em uma área que começa na região central do estado, em Cachoeira do Sul, passando por Santa Maria, Tupanciletã, Cruz Alta e Santiago. Para acessos municipais, o governo investirá mais de 31 milhões para concluir a ligação de Ivorá a São João do Polesine e o acesso a Faxinal do Soturno. São cidades pequenas, tudo que vivem juntas, distâncias pequenas. E com certeza um movimento desse tamanho, acho que uma obra desse tamanho vai ajudar bastante nós aqui, no desenvolvimento, na região, esperar as pessoas, poder servir as pessoas que vão vir de fora, que vão vir pelo trajeto novo. Serão executados ainda dois projetos de pavimentação, contemplando Jari e Quevedos. E o governo vai concluir os acessos municipais de São Martinho da Serra e Pinhal Grande. O plano de obras prevê também investimentos para as ligações regionais. Entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo, serão investidos 1 milhão e 400 mil para a conclusão da ligação. Entre Tupanciletã e Santa Tecla, 25 milhões de reais serão aplicados pelo governo para garantir a obra. Aqui na região tem mais de 150 mil hectares de plantio, de grão. Então, para escoar esse grão aqui para a região central, para a porta, logisticamente seria Tupanciletã a melhor logística. O governo também vai elaborar o projeto para a ligação entre Ibirubá e Santa Bárbara do Sul. Além disso, o plano de obras visa a recuperação de diversos trechos de importantes rodovias na região. No total, serão em torno de 354 quilômetros revitalizados. Tudo isso vai deixar as nossas estradas mais seguras e tornar o nosso estado mais competitivo. Esse é o caminho que o governo acredita para o Rio Grande avançar rumo ao crescimento, com sustentabilidade e pelo bem de todos os gauchos. Para o Rio Grande avançar rumo ao crescimento, com sustentabilidade e pelo bem de todos os gauchos. E aí